Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank despenca e já acumula perda de R$ 141 bilhões em valor de mercado desde dezembro. O que está acontecendo com o Nubank, será? Que situação que vem aí querendo dar seus pulos e parecia que explodia aí na Nasdaq com seu IPO e tudo mais, de repente ele cai drasticamente, os acionistas aí, as pessoas que investiram com o Nubank, estão sofrendo aí uma perda gigantesca. Vamos à nota então. As ações do Nubank têm mais um dia de forte queda na Bolsa de Nova York, renovando mínimas recordes. O Banco Central divulgou na sexta-feira as novas regras sobre exigências de capital para instituições de pagamento e, segundo analistas, o Nubank deve ser um dos mais afetados. As ações do Nubank têm mais um dia de forte queda na Bolsa de Nova York, renovando mínimas recordes. Por volta das 15h50, o papel recuava 10,02%, 5,89 dólares, desde a máxima histórica de fechamento de 11,85 dólares. Em 10 de dezembro, a queda é de 50,29%. Em valor de mercado, o banco perdeu 27,468 bilhões de dólares. No câmbio de hoje, isso equivale a cerca de 140,6 bilhões de reais. Só que o Nubank perdeu o valor de mercado desde seu pico histórico. É mais do que o valor de mercado inteiro de Santander, Brasil, 23,77 bilhões de dólares. Os índices de ações em Nova York operaram em queda nesta segunda-feira, com destaque para as perdas ao redor de 2% da Nasdaq. O índice ligado ao setor tecnológico é pressionado pelo avanço no rendimento dos triassures americanos, com papel referencial de 10 anos. T-Note oferecendo o maior retorno desde meados de 2019, à medida que a decisão de política monetária do federal reserve se aproxima. Além disso, na sexta-feira, o Banco Central divulgou as novas regras sobre exigências de capital para instituições de pagamento e, segundo analistas, o Nubank deve ser um dos mais afetados. De acordo com eles, as normas terão impactos administráveis para as grandes fintechs. Mas, no pior cenário, o Nubank indica que haveria uma exigência adicional de capital de 360 milhões de dólares, cerca de 1,8 bilhão de reais, segundo o relatório do Goldman Sachs. Já o Bank of America divulgou seu relatório mensal sobre downloads de aplicativos de fintech, o Nubank se manteve na liderança com 2,988 milhões de downloads em fevereiro e 41,067 milhões de usuários ativos. Outras fintechs brasileiras negociadas em Nova York também operaram em forte queda hoje, como o PagSeguro, menos 4,92 e a Stone, 6,04. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, não é de hoje que a gente vem falando aqui sobre o Nubank, inclusive quando o Nubank lançou as suas ações aí no mercado, muitos especialistas falaram que o Nubank teria prejuízo. Segundo a evolução da Empiricus, fez uma matéria referente ao Nubank, eles comentam que é momento de você retirar o dinheiro do Nubank porque o negócio está realmente turbulento para o lado do Nubank. E você imagina aquelas pessoas que investiram no Nubank aí, R$50 mil, R$100 mil nos primeiros dias e depois chegar a ver aí 50% de queda daquele valor que você colocou. Você imagina? O cara colocou R$100 mil e está com R$50 mil. O cara colocou R$50 mil e está com R$25 mil. Vamos dar uma olhadinha na tela? O meu investimento que eu fiz com o Nubank no primeiro dia das suas ações aí, eu investi pelo C6 Bank. Veja, o preço médio na abertura estava R$10,13, hoje está R$5,89. O preço mínimo do dia está R$5,29. E o preço na abertura do dia R$5,34. Eu tenho uma perda aí do que eu investi com o Nubank, R$345,80. Realmente quase 50% de prejuízo no investimento que eu fiz no BR-33. Realmente você olha isso daqui, você fala assim, em que momento que vai ter uma evolução do Nubank? Isso aconteceu em dezembro. Praticamente nós já estamos em março já pulando para abril. Então realmente as pessoas se sentem assim chateadas com a operação do Nubank. Principalmente quem investiu valores elevados. Mas isso faz parte do jogo. Todo mundo também quando investiu sabia que não é investimento fácil. Para quem tem conhecimento sobre isso, deveria estar mais tranquilo também. E eu vejo o pessoal aqui todo eufórico referente ao Nubank. Ah, estou perdendo dinheiro. O que eu faço? Tiro no tiro. Como eu falei para vocês, segundo a Empiricus aqui, as orientações deles aí, baseado ao fato do mercado e outros influenciadores que mexem com investimentos também, deu o seu parecer que era momento de retirar antes de chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Mas está aí para vocês a nota. Faça uma reflexão, dá uma olhadinha direitinho com o seu banco, com o seu gerente, com a sua corretora. O melhor lugar para você investir, para você não ficar tendo esse apontamento vermelho aqui nos seus investimentos com o Nubank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Bruno Desetrap, um grande abraço. Estados Unidos, Anderson Emerick, um grande abraço. Luciano Gomes, um grande abraço. Julian Smart, um grande abraço aí. Sorocaba, Daniel Harrison, é o milionário de Recife, Caruaru. É, Recife, Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês aí, viu meus amigos? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.